Hum, que delícia o meu picolete de chocolate. Eu vou guardar ele aqui pra eu comer daqui a pouco. Hum, agora eu vou descansar um pouquinho. Hum, que delícia o meu picolete. Pegaram meu sorvete, pegaram meu sorvete. E agora o que que eu faço? E agora o que que eu faço? Preciso descobrir. Preciso descobrir. Quem foi esse safado? Quem foi esse safado? Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Comer o meu sorvete. Comer o meu sorvete. Como ele sumiu. Como ele sumiu. Preciso encontrá-lo. Preciso encontrá-lo. Eu limpei a casa a semana toda. Pra poder ganhar um din din. Comprei um sorvete pra me refrescar. E agora onde ele está? Comprei um sorvete pra me refrescar. E agora onde ele está? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? Laura, o que que você está fazendo aí? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? E agora onde eu fui parar o meu sorvete? E agora eu fui parar o meu sorvete? E agora eu fui parar o meu sorvete? Tchau, tchau.